Sistema aéreo não tripulado Atobá, você conhece? A nova ferramenta para o monitoramento aéreo de nosso país nasce colocando o Brasil em um seleto clube de países detentores desta tecnologia no mundo. Poucas nações possuem a capacidade de desenvolver a tecnologia para construir aeronaves não tripuladas de grande porte como o Atobá. Por outro lado, este tipo de aeronave é cada vez mais utilizada em todo o mundo. Aeronaves não tripuladas desse tipo são muito úteis e eficientes em múltiplas aplicações. Comparado com aeronaves tripuladas tradicionais, o Atobá é mais leve, custa muito menos e pode voar até 28 horas sem a necessidade de pouso para abastecimento ou descanto da tripulação. Isso o torna ideal para missões de vigilância de nossas fronteiras, florestas, busca e salvamento e todos os tipos de missões de monitoramento, muitas vezes substituindo até o uso de satélites. Aeronaves não tripuladas Legenda Adriana Zanotto As imagens são da empresa Estela Tecnologia e para conhecer um pouco mais, acesse estelatecnologia.com.